Eu amo sapato, chupado e gostoso não Vê, 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 vê! Vê, vê, vou, vô! Fica aí na edição Vai só! Vê, vô! Vê, vai só! Vou me dar uma ideia pra colocar Apenas a economia corporal Centenar de rendaeliços em saúde E os pilhas e os pilhas E o final da hora de rodar e as naiva E a gente vai trabalhar, vai só eu! Não vai mostrar em que a praia as cais Vê, eu, eu que quero, eu... Só tô pedindo pelo meu coração Não tô enganando, não tô enganando Não sei nem o que foi ser um desmanal Todas as pessoas não deram o meu para sentir Eu tenho medo pra me machucar Eu tenho medo de me ligar Eu tô ficando de me apaixonar Música